O Pensa Comigo de hoje vai debater um assunto que para muitos é um tabu. O acesso ao mercado de trabalho para pessoas pretas. Mas quem vai conversar comigo, no Pensa Comigo de hoje, será o senhor Luiz Fernando, ele que é historiador e membro da Comissão de Promoção e Igualdade Racial pelo Movimento Negro. Seja bem-vindo. Também estará presente no nosso programa no Pensa Comigo de hoje, Camila Reis, gerente de Igualdade Racial da Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas. Obrigado pela presença. E também o senhor Alexandre Matias, presidente da Associação de Entregadores e Motoristas por Aplicativo do Amazonas. Obrigado pela presença. E fazendo também o nosso contraponto, o professor Davidson Cavalcante, filósofo e historiador. Vamos começar o nosso programa de hoje porque o tema, estatisticamente, o IBGE já aprova isso, que as pessoas pretas ou pardas têm menos acesso ao mercado de trabalho. A pergunta do Pensa é o que fazer para que esse acesso possa aumentar para a população? Eu vejo como a acessibilidade ao ensino. Hoje, por exemplo, antes, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma igualdade maior, eu diria assim. Porque todos concorriam, todos concorriam no mesmo pé. E hoje, acredito que nos últimos 10 anos, a diferença ficou muito grande. A desigualdade ficou muito grande. Tanto entre a etnia negra como outras etnias. Ficou muito característica essa diferença. Foi se dando como se fosse um tempo na etnia negra muito grande. Tanto é que houve o sistema de cotas que foi muito tardio. Se existisse há 50 anos atrás, talvez agora nós teremos um pareamento. É interessante o senhor falar isso da parte de educação, porque, segundo o próprio IBGE, os cursos de elite, o medicina é um deles, tem cerca de apenas 5% dos matriculados no Brasil pretos e 20% pardos. Quer dizer, o número é bastante baixo, significativo no curso como medicina. Sim, sim. Nós vimos hoje, até no próprio serviço público, dificilmente você encontra alguém da etnia negra para te atender. Médicos, advogados, o próprio policial, a parte de segurança pública, a qual eu fiz há 30 anos atrás. Nós vimos só soldados negros, nós não vimos no alto comando negros. Tanto índios também, nós não vimos, outras etnias. Mas isso aí veio de cima para baixo, de forma avassaladora para a etnia negra. Nós fomos abordados, como na minha infância e adolescência, por policiais brancos, racistas até o momento. E depois eu descobri porque eles eram racistas. Eu entrei no meio deles e vi que era medo. medo de uma situação que eles tinham preconceito, em vez de ter uma formação de pós-conceito, conhecer para depois agir. O Florestan Fernandes, quando escreveu justamente sobre isso, ele falava, ele criticava um antecessor, que era o historiador e sociólogo Gilberto Freire, quanto à questão da democracia racial no Brasil. Né, professor? É um mito, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes ainda nesse cenário, porque a gente tem ainda... O processo de sequestro de escravidão, ele se dá num processo de troca, onde o negro é a maioria de troca. Então a gente não pode esquecer isso. Agora, quem financiava esse processo, literalmente, era o Estado. É isso. A gente não pode se refutar nem esquecer disso. Então tudo que a gente tem hoje, qualquer tipo de políticas públicas, que as pessoas, às vezes, colocam como mimimi da comunidade negra, está relacionado à reparação. Agora, você não tem como fazer um processo democrático se o ponto de partida não é mesmo. É por isso que é importante as políticas públicas para reparar o processo. Você não consegue ter as mesmas condições se a pessoa trabalha oito horas por dia, tem que cuidar do irmão, tem que fazer uma série de atividades. Então esse cenário nosso é desigual. Mas, como disse Flores Fernandes, o mito da democracia racial que a gente tem no Brasil, que é colocado até hoje, nós não temos o mesmo ponto de igualdade. Então eu entendo quando muitas pessoas falam e tem um conflito sobre as famílias cotas. As pessoas brigam por uma falta de compreensão que significa as cotas. Mas as cotas, ela não está sendo dada porque a pessoa não tem qualidade ou qualificação. É isso que precisa ser entendido. Tem que ser entendido que esses dois universos de partida, entre uma comunidade e a outra, está relacionado sob o entendimento da cor da pele, sob a questão da etnia e também está relacionado à questão de pobreza. O processo pós-abricionista, as leis, as próximas leis, ela nega o acesso à moradia, à casa, à saúde de uma comunidade negra. E a gente precisa entender que esse processo escravagista, mesmo com os círculos industriais, as revoluções que nós temos industriais, elas não garantem essa recolocação do mercado. Precisamos lembrar ainda que nesse primeiro momento do ciclo industrial, as pessoas, é êxito, as pessoas saem do interior para viver nas grandes indústrias ali. E o trabalho é muito precarizado. Precarização é essa que continua, nesse momento nosso, com os subempregos que as pessoas colocam. E também eu acho que tem um advento que as pessoas estão falando um pouco, que é o tal de trabalhar em home-off. em home-off, que a pessoa acaba ficando refém de um processo que também não tem muito a fazer. Então, eu acho que a gente tem uma escalada do mercado de trabalho, mas o processo de capitalização, ou seja, de exploração sobre o homem, continua. E a gente tem um cenário, eu acho, cada dia mais caótico sobre isso, porque hoje afeta algumas coisas que são difíceis de identificar. Por exemplo, como crise de pânico, de ansiedade, a condição que você leva ao de estresse. Então, mesmo hoje, com você tendo a possibilidade de trabalhar em casa, que teoricamente seria alguma estratégia melhor, a gente tem isso. E encerrando aqui a minha parte, a gente tem uma luta de redução de jornada salarial que já acontece nos últimos 20 anos. Tanto na questão de comércio, na questão da indústria, onde as pessoas acham que ainda o trabalho tem que ser feito em alta condição de tempo, de horário. Eu vou chamar a Camila para esse debate, aproveitando, Luiz Fernando, que você colocou justamente sobre... É, o trabalho home office em tese, ele veio para facilitar, mas a gente tem visto crescentes problemas psíquicos, porque hoje o chefe dorme com você, né? Você está com o telefone, o chefe está lá. Hoje não tem como a gente escapar do WhatsApp, né? Mas eu parto do princípio, trazendo para o debate sobre o mercado de trabalho a pessoas pretas, a negros. Aí eu entro na seara da Sejuski. De um tempo para cá, como o Luiz Fernando colocou, muito se colocou ideologia, político partidária, em situações que historicamente é muito mais uma construção coletiva da sociedade. O negro sempre teve uma condição desigual com relação às outras etnias. Isso é histórico, isso não é romance. E de um tempo para cá, essa dicotomia direita-esquerda, ela tem contaminado a essência do debate, sabe? Então, por exemplo, hoje eu ouço com muita preocupação. Ah, mas se tem o dia da consciência negra, por que não tem o dia da consciência branca? Por que não tem o dia da consciência parda? Por que a consciência negra recebe uma atenção maior, por ser um feriado hoje em caráter estadual, se discute um feriado nacional, do que o dia do índio, por exemplo, dia dos povos originários agora, dos povos indígenas? Por que isso me preocupa? Porque parece que é uma cegueira coletiva que se esquece que nós estamos falando de integração social e não de bandeira política ideológica. E associa-se a um determinado grupo político essa bandeira, ou seja, sendo bem direto, esquerda e não direita. Como é que a Sejúcio tem trabalhado com isso, já que é uma política de Estado, de governo, combater o racismo, combater o preconceito e a inserção também no mercado de trabalho? Obrigada pela pergunta. Eu acredito que... Eu gostei muito de iniciar a entrevista falando de dados. Antes de a gente combater qualquer problema, a gente precisa entendê-lo. E a partir disso, estou agora como gerente e eu até falo, não adianta eu ir lá em São Gabriel da Cachoeira falar de como denunciei o racismo, de como identifico o racismo, se dentro do poder público a gente não tem ações efetivas para que os próprios servidores entendam o que é. Então, a gente está elaborando um projeto estadual mesmo, para que primeiro a gente entenda como servidor, aqui estou como poder público, o que é o racismo, o que é a injúria racial. Até hoje as pessoas não entendem o que são esses crimes. Então, a partir disso, a gente consegue de fato praticar as políticas públicas, fomentá-las e etc. Mas que é de fato... Um dia eu ouvi de um colega meu, já um senhor, que fala que ele não vai emprestar a cara preta dele. E às vezes eu me sinto assim, por conta de que parece que você bota duas, três figuras dentro de algum espaço e aí fala, não, falei de racismo um pouquinho no mês da consciência negra e acabou. E não pratica isso, não fomenta esses debates, parece que é só naquele mês. Então, acredito que essa é justa, como todo poder público a gente anda, estamos conseguindo ir para um caminho que a questão de negritude, a questão dos povos originários seja mais efetiva, seja debatida não só em dias específicos, que sejam políticas públicas nacionais mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. O que a senhora falou do serviço público, a senhora da SESUS, SESUS, que há também interação junto com a SEDUC, junto com as outras secretarias, para que não fique apenas fechado dentro de um grupo, mas também acesso à educação, que como o Alexandre Matias falou, que é um dos pontos importantes para que possa mitigar ou até diminuir bem esse preconceito? Com certeza, a gente tem essa boa relação, né? Acho que nesse ano, principalmente, houve mais um boom dessas gerências. São gerências dentro das secretarias para a população negra, tem separado população negra e povos originários. E, a partir disso, trabalharam em conjunto, tanto o Estado quanto o município. E, a partir disso, a gente consegue falar sobre a saúde da população negra, que é uma pauta que não é levada tão ao pé da letra, questões de pessoas trans, né? Acho que, para a gente falar de tudo, daqui a gente tem que fazer recortes, né? Então, a partir desses recortes, da interseccionalidade, a gente consegue perceber. Existe uma gerência na SES, na Secretaria Estadual da Saúde, que trabalha com pessoas negras, mas também tem uma pessoa que é trans, negra, mulher. Então, a gente vai, minoria da minoria da minoria, e a gente consegue trabalhar vários âmbitos, desde a questão dos direitos humanos mesmo, até questões efetivas, como no trabalho. O senhor Alexandre Matheus, o senhor é presidente da Associação de Entregadores e Motoristas por Aplicativo. O processo de motorista de aplicativo dentro da sociedade, o professor Davidson pode até abordar com maior riqueza e detalhes, levou a um subproduto do trabalho. E muitos desses que são hoje motoristas e aplicativos, ou estão desempregados, ou estão no subemprego, e aproveitam o fato, ou estão já empregados de manhã e de tarde, à noite, vão para o Uber. A população que faz parte desse conjunto de motoristas e aplicativos, em sua grande maioria, são negros ou estão todos dentro dessa disputa para poder sobreviver? A maioria são negros, são pessoas que passaram por dificuldades em comprar empregos, que vivem em subempregos, e o que eu vejo nisso aí, a Uberização é uma escravidão escondida, porque não há legislação ali, qualquer um pode entrar, e o aplicativo escolhe quanto vai pagar para você devido a uma nota. Ele te dá um bloqueio branco para determinados perfis de ferramenta de trabalho, eu diria veículo, que ele está utilizando, porque é avaliado pelo passageiro, e o passageiro pode avaliar mil coisas ali, que o próprio motorista fica, porque essa nota foi dada para mim. Foi discriminação, foi o meu veículo, foi a limpeza, foi o jeito que eu dirigi, ou o jeito que eu entreguei o produto, ou o jeito que eu estava vestido. Então, falta o poder público exercer o poder sobre esses subempregos, para poder profissionalizar e dar uma melhor qualidade de serviço à população em geral, ou seja, a qualquer etnia. Então, hoje eu vejo como uma escravidão. Ele estava falando exatamente daquela situação em home office, nós estamos na rua, estamos ligados ao aplicativo, precisamos bater meta todos os dias, e se não é batida a meta, você vive ou sobrevive. Então, a gente pede para o poder público exercer o poder público realmente sobre essa situação. Fiscalize a entrada, o método de avaliação, como eles estão entrando, porque muitos motoristas não conseguem entrar, ou não conseguem se inscrever no aplicativo. Nós vamos a um breve intervalo comercial, e no próximo bloco, Pensa Comigo, nós vamos ainda continuar discutindo como ter o acesso ao mercado de trabalho para as pessoas pretas. Fique com a gente. E o Pensa Comigo de hoje debate o acesso ao mercado de trabalho para as pessoas pretas. E eu convido agora a jornalista da TV Norte, Tocantins, Mariana Ferreira, para participar do nosso debate de hoje. Olá pessoal, eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte, Tocantins. E o nosso Tocantins é um estado formado por maioria de negros e pardos. É um estado extremamente miscigenado, diversas culturas. Olha só, uma pesquisa do IBGE aponta que os tocantinenses pretos ou pardos ganham em média R$ 1.100 a menos que os trabalhadores brancos em postos de trabalhos formais e informais aqui no estado. Essa população também é a mais afetada pelo desemprego. O racismo estrutural e a falta de políticas públicas refletem aí na vida dessas pessoas. É preciso começar na base, nas escolas, derrubar aí essa formação histórica preconceituosa e diminutiva. Os estados como Tocantins, considerado aí um estado jovem, o que eles podem fazer para mudar essa triste realidade, principalmente com políticas públicas? Esse é o meu questionamento de hoje. Traduzindo, né? Nós temos um país que, como dizia justamente o próprio Floresta Fernandes, tem vergonha e repulsa em admitir que somos preconceituosos e que temos discriminações veladas. Isso aparece nas redes sociais, isso aparece no mercado de trabalho. Eu chego a imaginar o quanto que, para os senhores, e para a senhora também, querida, hoje com a Sejusca, deve ser uma questão delicada, né, mestre? A gente está falando de racismo estrutural em pleno século XXI, onde a gente já deveria ter reparado todas essas arestas, inclusive porque já tivemos na Suprema Corte do país o ministro negro presidindo o Supremo Tribunal Federal. Já tivemos em outras esferas do poder público pessoas negras, altamente competentes, dirigindo universidades. E ainda temos que tratar do mercado de trabalho sobre diferenças salariais entre brancos e negros. Aí eu acho que é importante, né, uma colocação até histórica do processo. Eu acho que, quando você fala isso, você me faz lembrar das grandes lideranças negras. Nenhuma deles acabaram bem. Nenhum deles. Então, o Malcolm X, nenhum deles acabaram bem. Alguns deles, em outros mercados, acabam pagando com a vida, literalmente. Agora, a gente tem um processo aqui, que é... Essa semana, um homem apontou uma arma para um cara negro. Saiu um feriado agora. Não, era um rapaz de 16 anos, foi parado por um homem que apontou uma arma para ele. E a gente... Tinha uma policial no canto, que ela não prestou nenhum tipo de ajuda, porque ela estava de folga. Ela não estava no trabalho. Se inverte a polaridade, a gente entende isso. Então, às vezes, é ruim a gente ficar refalando sobre isso. A grande pergunta que eu vou falar para as pessoas é... O que nós devemos fazer para que vocês entendam que o racismo não é um problema nosso? Porque nós temos um desafio também de ter que, toda hora, ter que educar as pessoas a entenderem o outro. E esse processo é um processo de sensibilidade pela outra pessoa. Então, quando... Eu morro de meio de hospital, por exemplo. Eu morro de medo de estar dependendo dos horários em determinados lugares. Se eu moro na Zona Norte ou na Zona Leste, eu vou correr um risco maior. Mas se eu também estiver na Zona Oeste, eu também vou correr um risco maior, porque eu não sou uma pessoa que geralmente está naquele local. Então, a gente tem um problema que era um problema de apagar essa comunidade aqui. E eu preciso fazer uma ressalva. O único país que conseguiu fazer isso na América Latina foi a Argentina. A Argentina não tem uma comunidade negra expressiva, porque esse processo de engenhação, de limpeza racial, foi aplicado lá com muito sucesso. Então, o Brasil participou de uma conferência nacional que fala sobre o branquecimento do país. Então, o que o Brasil queria exportar e vender seria que não seria um país escravagista. Ele foi o país que mais importou esse grupo, mas eles não falam sobre isso. E por que é importante a gente falar sobre isso? É exatamente essa conduta, esse pensamento que impacta até hoje em vida de milhares de jovens negros e negras do nosso país. Falar disso na região norte foi um desafio maior, porque essa invisibilidade negra no norte é maior ainda, pela presença dos nossos parentes, que às vezes colocam a gente como rivais e não somos. A gente precisa lembrar que o número do IBGE de negros aqui, negros, não negros e partos, negros aqui no norte, é do mesmo tamanho de Santa Catarina. 13% só da população é negra aqui. Então, nós não temos a maioria da população negra como Salvador, como no Rio de Janeiro. A gente não tem essa realidade. E temos um cenário confuso, para não dizer cafuso, para provocar aqui o pessoal, sobre esse cenário. Então, a gente tem um desafio gigantesco de desconstruir e ficar reeducando esse processo. Não tem jeito. Isso explica muito por que a gente tem visto no futebol recentemente, infelizmente, casos de racismo explícitos, entre eles, quando envolve os nossos irmãos argentinos. Isso é uma explicação muito paulatina. Mas, ainda pegando o gancho da Mariana, aqui no Amazonas também a gente tem uma estatística muito parecida com a de Tocantins. Essa questão ainda dos salários, do subemprego. A gente vai notar, inclusive nas profissões, consideradas profissões de subempregamento, o maior contingente de partos e negros ainda. E quando se fala em postos ou postos de trabalho muito mais autárquicos, de gerentes, diretores, isso é muito mais preocupante, inclusive por uma questão salarial. A gente fala muito de homens e mulheres com diferença salarial, mas temos dados de que há, sim, diferença salarial muito grande, se a sua atração quer completar, entre negros e brancos no mercado de trabalho. Queria aproveitar, Davis e os nossos convidados, aproveitar que ela está presente aqui, a dona Camila Reis, porque dentro do grupo preto, da raça negra, há diferenças entre os homens e as mulheres negras. E entre as mulheres negras, aquelas que são mães e aquelas que não são. E a senhora está dentro de uma gerência para lutar pela igualdade racial, não somente do grupo, mas também para que todos possam ter uma ideia desse crescimento. Até pela idade também, né? Impressionante, porque é jovem. Isso. E é mulher. É mãe. E é mãe. E entra numa estatística que não deveria ser uma estatística atípica, mas é algo que, como o Atras diz, reforça muito o quanto o nosso país tem um racismo velado e que as políticas públicas precisam disso, né? Grupos de racismo dentro da própria estrutura. Porque a gente está falando de racismos estruturais, de formas de discriminação estrutural, e eu lembro muito bem a que todos nós aqui somos adébitos de várias outras plataformas. Quando assistíamos determinadas telenovelas, por exemplo, que víamos as mulheres negras sendo empregadas, sendo mucamas, quando víamos homens negros sendo mordomos, não é? Alguns, e ser mordomo era considerado uma autarquia. e aí a gente... Isso, uma boa, né? Apresentadores negros, jornalistas negros, autoridades do campo acadêmico negros. Então, isso é uma discussão séria, né? Porque a gente está falando de um momento que o país atravessa, que enfrenta uma polarização política e ideológica, onde essa discussão voltou de modo muito mais irracional e de modo mais agressivo ainda. Com certeza. Como eu já tinha falado, a gente trabalha com um termo muito interessante dentro da academia, é interseccionalidade. É como se estivesse aqui uma avenida e várias ruas, e a partir dessas ruas seriam as minorias. Eu, por exemplo, se por ser muito nova, uma mulher negra, de pele clara, que já fica um pouquinho estranho, e estar numa posição, na teoria, de algum êxito, parece que o racismo não ocorre mais. Mas ocorre. Eu não acredito na igualdade. Não tem como a gente alcançar a igualdade mais. Somos ainda um Estado escravista. A gente tem os subdesempregos, a gente tem mulheres negras, mães, que não conseguem trabalhar porque não existem políticas públicas para essas pessoas. A gente tem estatísticas... Houve agora uma pesquisa que um Estado matou... Policiais mataram só negros no Estado. Então, assim, a gente não está ainda correndo... Não estamos num êxito ainda. Estamos ainda tentando entender, tentando explicar que, olha, existe estar aqui, gente. Olha, ainda estamos matando muito negros. Ainda estamos deixando mães, homens negros, morrendo, morrendo de fome. Aqui em Manaus, a gente vê isso abertamente. A gente vê... se formos ali no centro de Manaus, a gente vê crianças, crianças em vulnerabilidade social e são sempre crianças negras, são sempre crianças pardas. Então, assim, se formos pensar em posições de êxito de pessoas negras, eu acredito muito que são só figuras e que, geralmente, essas figuras, a gente pode até ver algumas figuras negras que não têm consciência racial ou de classe. Então, não significa quase nada. acredito que para termos algum tipo de caminhar mesmo para uma equidade, talvez a gente precise ainda irmos em escolas, irmos em debates mesmo, nos unirmos junto com os movimentos, junto com pessoas até que não acreditam na pauta para a gente conseguir dialogar no mesmo pensamento. E aí, essa questão de direita e esquerda é uma pauta muito sensível, mas que não deveria ser um tabu porque não somos figuras que deveriam ser peças, fantoches. A gente está, mesmo em governos de direita, mesmo em governos de esquerda, a gente continua sofrendo. Existe até uma frase, entre direita e esquerda, eu continuo negra. Nós vamos colocar no nosso debate de hoje agora a jornalista Raira Lima da TV Acre, da TV Norte Acre. Olá a todos que estão acompanhando o programa Pensa Comigo. Eu sou Raira Lima da TV Norte Acre e a minha pergunta é qual é o atual panorama da implementação de cotas raciais nas empresas do norte e qual tem sido o impacto percebido na promoção da diversidade e inclusão do ambiente de trabalho? Essa é a minha pergunta do Pensa Comigo de hoje. Camila, Alexandre e Luiz. Eu vou também jogar uma pimenta nessa discussão. A gente estava falando, inclusive, o que o Leandro está atualizando foi em Recife, esse caso. Interessante, estado nordestino, com uma grande comunidade negra muito expressiva. É a terra natal do atual presidente da República. Então, chama a atenção. Eu conversava nos bastidores quando a gente elaborava um programa para essa semana, que é uma data histórica, sobre como é que o negro hoje tem se movimentado quanto às políticas públicas em determinados segmentos. E aí, Luiz, você tocou num ponto muito importante. Vocês acham que o negro tem vergonha hoje de admitir determinadas situações? Exemplo. Muitos negros hoje, não é a maioria, mas há uma comunidade expressiva de negros hoje que rejeita a cota, que não adere a cota, seja para concurso, seja para processos seletivos nas universidades, festibular. E aí tem direito, é um direito dele, é um direito conquistado. Outro ponto, vagas reservadas a negros no mercado de trabalho. Eu já vi alguns negros dizerem que são contrários e, às vezes, quando eu noto a opinião, quando eu noto a justificativa, é o medo da repressão coletiva. Vocês sentem isso diariamente? Sim, sim. o meu enteado passou na USP, ele é negro, e ele rejeitou a cota. Mas ele passou e tinha estudado, ele falou, eu não vou tirar o lugar das pessoas que realmente merecem. Ele estudou, tradicionalmente, escolas particular, particular. A gente teve essa percepção de colocar numa escola particular, ele teve um bom desempenho. Teve um bom desempenho e ele teve a consciência de não entrar na cota, justamente para ceder a vaga para outro que realmente foi menos agraciado com o estudo. nós vimos essa situação também no estado, ao qual eu já fiz concurso da polícia militar em vários estados e aqui também, tem um sistema de cotas para negro, mas não é utilizado. A gente é meio confuso, você não consegue saber em que patamar você vai entrar naquela vaga ali, a pontuação é tanto, ah, então eu sou negro, então eu entro nessa pontuação. Ah, mas quem? Qual a instituição que está analisando isso? Então, passa despercebido devido à instituição que faz a análise o negro, se ele não colocou o que é negro lá na inscrição e às vezes na inscrição não tem como colocar a cor. Então, é meio que meio que fica perdido o negro ao entrar em instituições públicas em relação a isso. E também ele não coloca hoje, quando vai fazer uma ficha digital, ele não coloca a cor da pele. Já na entrevista ele é desqualificado. Acho que o grande desafio aí é que às vezes a gente parte de um local onde a gente acha que essa consciência é toda a comunidade negra. Não é. É importante entender isso. Eu tenho primos, tenho amigos que eles não se identificam como negros. A fala, o comportamento, a posição, a forma que eles estudam, ele não se identifica, por mais retinto que seja. Ele não assume essa postura. Então, é para vocês entenderem o que significa o racismo estrutural. O grande sucesso do racismo no Brasil está na mentalidade das elites, como é que elas trabalham contra. E toda vez que tiver um conflito pode entender que é para dissuadir a realidade. é o que a gente chama de plano de fundo. Então, o grande problema é que a maior vontade de um jovem negro hoje é ele ser aceito pela comunidade. Então, qualquer coisa que der um tipo de exclusividade na cabeça dele, ele não vai aceitar, ele vai negar porque ele acha que está sendo colocado como incapaz. Então, a grande sacada de quem fez a discussão das cotas contra a comunidade negra ou contra as cotas é exatamente essa. Então, eu preciso lembrar vocês o seguinte, o ensino superior é dado ao governo federal, ele que é responsável. O Estado cuida do Estado, o município cuida do município e parcialmente dos Estados e comunidades longínquas. Essa é a diretriz que tem lá. O que acontece? Quando a Newton Lins abre cotas, a Newton Lins é inaugurada como universidade privada, ela está ganhando cotas do governo federal para poder praticar aquela modalidade. quando a FAMETRO está fazendo qualquer tipo de curso, por isso que eles são avaliados pelo Estado, por uma prova independente para saber como é que está a qualidade do ensino. Só que ninguém fala dessa questão, ninguém fala sobre isso. Esse que é o grande problema. Então, a ideia da cota racial, tudo que se coloca sobre a questão racial, está no olhar, está no holoforte que ela está sendo um favor. Não é uma conquista, a gente não tem essa conquista. Isso esbarra muito porque a gente não tem uma grande comunidade que seja representativa. Então, eu posso cobrar muito pouco do Pelé, por exemplo, eu vou cobrar muito pouco do Vinícius Júnior, eu vou cobrar muito pouco do Neymar. Por quê? Porque eles são o exemplo, a minoria de quem pode ter ascensão econômica, mas o racismo está sempre inerente, o holoforte está sempre inerente. Qualquer atitude dessas pessoas vai reverberar de qualquer outra forma, porque por mais dinheiro que eles ganham, eles precisam entender qual é a posição deles. E você vê que também há uma certa dificuldade. A Europa diz em alto bom som que eles são. Quantos negros conseguem vender? A gente tem uma comunidade toda francesa campeã olímpica que também não é muito fácil ouvir o preso lá. Uma comunidade toda, terceira geração da França que é basicamente toda negra. Então, aconteceu isso com o Palmeiras aqui, já aconteceu isso com o Vassa aqui no Brasil. Então, nós precisamos entender que esse posicionamento do negro, esse conhecimento que você fala, ele não é comum. Porque, às vezes, por explicação da minha mãe, ela me deu uma educação que minha tia não deu para minha prima. Porque essa mulher que a gente fala justamente de mercado do trabalho, já passava uma jornada gigantesca, provavelmente cuidando da família do outro. Cuidando da família do outro. Então, a base da educação que a gente poderia ter em casa, de ter a sua autoestima e reconhecimento, ela já é muito minada. Ela é muito minada. Dr. Luiz Fernanda, a gente vai pedir uma licença do seu, porque a gente vai para o intervalo comercial e o terceiro bloco do Pensa Comigo de hoje falando do acesso ao mercado de trabalho para as pessoas pretas. Terceiro bloco do Pensa Comigo falando sobre acesso ao mercado de trabalho para as pessoas pretas. No bloco anterior, a Camila Reis queria fazer uma pergunta, queria fazer uma intervenção para o debate, não é isso? É um pequeno adendo, né? Quando a gente fala sobre essa questão de existem negros que não são a favor de cotas raciais, é só a gente mudar um pouquinho, né? Existem mulheres que não vão ser a favor da lei Maria da Penha. Vão existir pessoas da comunidade LGBTQIA, PN+, que vão ser contra as pautas da própria comunidade. Então, acredito que seja uma grande cortina de fumaça para problemas reais que estão acontecendo no momento e que pegam um entre cem que não concorda ou ainda não teve, de fato, uma base, né? Um letramento racial para a gente conseguir debater sobre isso. Mas, só um adendo. A questão da ideologia, né? A gente fala muito, a gente corrompeu o verdadeiro significado de ideologia. Quando a gente fala da questão da mentalidade, é ele que constrói o comportamento coletivo. Então, a partir do momento que eu não me identifico com determinado grupo étnico, eu estou ali sendo alimentado, pulverizado, por distorções políticos e ideológicas que carecem de uma melhor educação. até para que a gente entenda que a equidade se conquista também com ações dessa magnitude, né? Nós vamos agora à pergunta do Jonathan Souza da TV Boa Vista, TV Norte Boa Vista, uma contribuição para o nosso Pensa Comigo de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan aqui da TV Norte Boa Vista no estado de Roraima e hoje eu tenho duas perguntas importantes. A primeira é que aqui em Roraima não existem quilombos, é um dos poucos estados do país que não tem registro de quilombos em funcionamento e eu queria saber como isso pode afetar na lei de cotas aqui no estado. E um outro ponto importante é que a gente tem a maior comunidade indígena do Brasil, o maior número de povos originários vivem aqui em Roraima e inclusive na Universidade Federal do Estado existem concursos específicos para essa classe que é a classe indígena e eu queria saber como isso pode afetar a lei de cotas ou até mesmo existe a possibilidade de algumas minorias se sentirem prejudicadas por conta desses concursos especificamente para as comunidades indígenas. muito obrigado a todos até a próxima. Eu entraria numa seara que é delicada quando o Jonathan coloca mas é o retrato demográfico a população negra ainda não é sobrepujante no norte mas aí entra um detalhe em Roraima que é interessante quanto a predominância de grandes comunidades indígenas e eu acho que o grande questionamento que ele faz que eu jogo para os senhores que eu jogo para a senhora é o fato de lá existir um vestibular um concurso uma preparação especificamente para os povos originários dificultaria o negro a ter acesso ao mercado de trabalho ou políticas educacionais acho que esse é o ponto. Eu acho que não eu acho que não eu acho que cada um tem que aproveitar a sua religião inclusive eu fiz uma discussão há uns 20 anos atrás falando sobre todo mundo apostava que o Enem seria um processo democrático importante e eu falei que não por quê? porque quando você abre para uma disputa nacional nós estamos em desvantagem tecnicamente falando não vamos ser engolidos por um outro cenário as pessoas não vêm mais para a UFAM ou para a OEA por causa que o Norte tem uma questão de logística importante né então eu acho que uma das formas de a gente conseguir preservar esse conhecimento era que o vestibular fosse na língua indígena que eu acho que isso garantia acesso a gente precisa só ressaltar que tanto a Universidade Estadual como a Federal elas já peçam um trabalho relevante para a comunidade de formação indígena tanto na OEA quanto na UFAM a gente tem uma comunidade grande de indígenas formados com mestrado e doutorado principalmente São Gabriel da Cachoeira a gente tem uma outra realidade da comunidade indígena aqui no Norte aqui no nosso Estado mas a comunidade negra é precisar eu acho que se organizar São Paulo a gente sabe que existe um trabalho de pré-vestibulagem aqui já faz anos que você ajuda a colocar a comunidade negra e se não há pessoas naquela região a vaga vai para os grupos que são importantes porque são grupos minoritários que tem importância e relevância para ser entrado mas a gente precisa rever algumas coisas importantes como cargos e salários que não são vistas ainda a gente todo mundo fala sobre a questão da medicina e é muito triste ser médico no país hoje porque o médico hoje ele só consegue fazer um salário de 40, 50 mil com excesso de plantão ele não é remunerado por dentro da carteira de trabalho e também não há um plano de cargo e salário então o cara que faz uma remuneração que é uma área tão importante tão sensível para a gente também é preciso entender que não é esse céu de brigadeiro não ele tem que fazer plantão ou seja passar várias noites de interrúpida para que ele tenha um salário em cima da média então não é essa situação então o que eu acho acho que a gente teve três pontos que são muito cruciais nos últimos 10 anos a gente perdeu o processo coletivo ou seja os sindicatos foram esvaziados perderam muito por causa dessa discussão ideológica a gente não consegue mais fazer um ajuste salarial sobre isso tentaram atentar a contestabilidade do funcionário público sobre esse processo e hoje é muito ruim quando eu tenho que sentar com o meu chefe para fazer a negoção do meu salário é muito complicado isso então eu acho que o mercado ele teve ele apresentou elementos que foi enfraquecendo a questão do trabalho mesmo na sua essência porque a gente perdeu esse o sindicato conseguia fazer uma discussão para a classe a redução de jornada de horário uma série de coisas que são importantes dentro do escala público o que é importante eu consegui me qualificar porque a minha jornada também sendo professor ou sendo médico enfermeiro também é pesada mas eles também bloquearam isso os salários estão congelados por 20 anos a gente não conseguiu reverter esse processo e teve aumento da questão do subemprego então o cenário do trabalho no mundo ele está sendo cada vez mais achatado se trabalhar mais para manter a manutenção de poucos dos mesmos 100% do período da escravidão e isso é muito importante ele está frisando que foi praticamente a morte do emprego porque quando tiraram os sindicatos do âmbito de controle da carga horária de quem entra quem sai qual tipo de benefício vai ser dado quantas horas trabalhada ele vai trabalhar foi onde existiu esse boom da uberização hoje você não sabe quem entra quem sai quantas horas trabalha os uberizados entre si então não sabe quanto é que ganha qual benefício eles têm ou qual benefício eles podem atingir porque a falta de um órgão gestor que seria os sindicatos fez com que o governo virasse as costas para as minorias que hoje somos maiorias na verdade o subemprego é uma maioria crescente então nós nós penamos graças a Deus estão tentando rever toda essa situação de subempregos agora nesse governo mas nós não podemos perder o boom e pegar essa classe que é tão sofrida essa etnia tão sofrida e deixar a parte na questão da uberização você pode dar facilidades para criar dificuldades para a nossa etnia eu só quero aproveitar o professor Davis até pode complementar uma das palavras chaves do mundo moderno hoje fazendo a disputa contra as cotas e todo o processo é meritocracia aí o professor Davis pode fazer o contraponto é que ela existe porque há um cientismo muito grande eu até vou puxar a fala da Camila Camila falou que é praticamente improvável alcançarmos uma igualdade coletiva até pelas nossas distinções e imagine no mercado de trabalho falar em meritocracia como a gente tem visto as relações de trabalho na atualidade se envolve negros e brancos mulheres homens e mulheres envolve pessoas da elite pessoas que vêm das classes populares a gente pode um dia chegar a falar que vamos alcançar a tal meritocracia que é um princípio inclusive trazido da Europa com a ideia de premiar o esforço premiar imagine falar de meritocracia eu já ouvi o discurso da meritocracia ser justificado para combater as cotas né eu acho que é uma coisa que cabe muito bem uma intervenção de vocês nesse aspecto olha as cotas não tem necessidade de existir porque a gente pode aplicar o princípio da meritocracia né perfeito aí imagine alguém que estuda numa escola particular com uma boa condição financeira de uma escola pública sem as mesmas condições será que a gente pode falar mesmo disso eu acho que deveria ser um termo já morto né porque meritocracia é sinônimo de esforço né como se pessoas que acordam quatro e meia da manhã que moram lá no Puracaquara vão lá para o FAM né recebem um auxílio sei lá cresce porque tem um filho e aí trabalha estuda faz um PIB que é vende bolo num pote dentro da faculdade não mas calma lá você não vai alcançar um emprego de três mil reais porque você não se esforçou o suficiente eu acho que é quase um tapa na cara da sociedade mesmo de baixa renda das questões raciais das mulheres a gente teve agora o Enem com esse tema e aí eu faço até um recorte mulheres negras elas trabalham o triplo né o triplo de homens do que os homens negros trabalham o triplo quadriplo mil vezes mais que mulheres brancas trabalham então assim a meritocracia ela é uma falácia assim eu não acredito na meritocracia e assim a gente pega a uberização será que os motoristas de uber não se esforçaram o suficiente será que eles não estudaram o suficiente quem entrega comida para um condomínio chique que tem que ficar mais de 20 minutos esperando plena pandemia sem vacina etc será que ele não se esforçou o suficiente ele não acordou um pouquinho mais cedo ele não foi dormir um pouquinho mais tarde para estudar para então acho que é uma palavra assim deveria já ter sido morta morreu lá com latinha deixa lá quietinha porque não acredito não hoje o nosso assunto para você telespectador do grupo norte comunicação pensa comigo falando sobre acesso ao mercado de trabalho para as pessoas pretas notou que há muito para a gente estudar um assunto que pode várias séries para entender todo o significado da estrutura social que o Brasil possui hoje mas estamos chegando ao final do programa e eu gostaria das considerações finais de cada um dos nossos convidados começando com o professor Luiz Fernando gente queria agradecer mais uma vez a discussão eu acho que vocês foram muito acertaram muito na proposta de fazer o olhar do 20 de novembro de um viés que é muito relevante porque eu acho que o trabalho ele foi criado para fazer a manutenção do status quo das pessoas de elite então a gente precisa refletir muito onde a gente está inserido porque hoje muita gente submete porque não tem uma opção né e está longe da questão da meritocracia então queria agradecer o convite eu acho que é importante as pessoas refletir sobre como trata o cara que faz os trabalhos básicos né lembrando que empregada levador de serviço social tudo isso é herança ainda do nosso problema dominante e dizer não racismo respeite as pessoas pelas suas diferenças a gerente Camila Reis eu agradeço pelo convite eu assinaria embaixo tudo que tu falaste agora porque acredito que uma pauta relevante para a comunidade né os movimentos negros etc é falar sobre o trabalho é falar em que posições estamos né e eu queria muito deixar uma reflexão é de que quando entrarmos em espaço vermos onde estão as pessoas negras né quais são os espaços que estamos e onde estão essas pessoas negras e agradeço o convite novamente presidente Alexandre Matias agradeço muito como diz o nome pense comigo então eu chamo vocês os senhores para pensarem nessa nessa categoria nesse subemprego que está existindo atualmente não só para a nossa etnia negra como para toda a comunidade do Brasil e do mundo e comecem a pensar pelo outro vamos juntos professor Davis Cavalcante o Francis Bacon no século 19 usou uma expressão que hoje é muito colocada no mundo do conhecimento humano que é sapere et potere conhecimento é poder eu acredito que conhecimento serve a partir do momento que a gente desmistifica inclusive o preconceito inclusive as formas de discriminação seria muito bom se pudéssemos chegar um dia e nos respeitarmos como seres humanos mas nós temos lutas a combater nós temos que combater determinados mitos que se criaram na sociedade e olhar para as pessoas como elas são com respeito acima de tudo isso tem que começar lá da base e aí a educação ela é fundamental a gente tem que lembrar que governos passam políticas de estado devem sempre permanecer e sempre em prol da melhoria humana e coletiva e por esse motivo o 20 de novembro mais do que uma data ideológica é uma data para refletirmos principalmente sobre o nosso comportamento e a nossa postura social humana e política para com o outro principalmente o Pensa Comigo de hoje fica por aqui o acesso ao mercado e trabalho para as pessoas pretas diga não ao preconceito o Pensa Comigo o Pensa Comigo e o Pensa Comigo